Ah, eu odeio circuitos redondos, é por isso que o pessoal bota, porque ele sabe que você não gosta, né? Eu vou te explicar como é que tu faz no circuito redondinho, tá bom? Eu deixei esse daí de modelo e eu vou bagunçar esse aqui do lado, ó. Porque se eu bagunçar aquele ali, depois você pode se perder, né? Eu vou alterar esse aqui, ó. Moçada, o cara deu esse circuito aqui, né? E aí eu quero achar todas as correntes do circuito e quero achar a DDP entre os pontos A e B, né? Claro que a primeira angústia do aluno é que o circuito é redondo. Professor, de redondo nessa vida, basta eu, professor, pelo amor de Deus. Eu gosto do circuito assim, Renato, todo retângulo A, todo quadradinho. Não, negócio de redondo eu não gosto, não. Então, pronto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou, né, fazendo aqui umas pequenas mudanças no circuito que não vão mudar o circuito assim, né, do ponto de vista elétrico, né? Mas vai ficar melhor de você enxergar. Por exemplo, ó, observe esse resistor de 6 aqui, ó. Tá. Tu percebe que um lado do 6 tá ligado aqui no B, né? E o outro lado dele tá ligado aqui nesse ponto, ó. É. Mas eu não sei se você percebe, mas... Nesse trecho aqui, ó, não tem nada ligado, ó. É, não tem nada nesse trecho todinho aqui. É. Ou seja, esse ponto do circuito, ele é eletricamente igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. Todos esses pontos aqui são o mesmo ponto. São o mesmo ponto. Ou seja, eu posso pegar essa extremidade de cima desse resistor, eu posso pegar essa ponta, ó, e arrastar, 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 e pegar esse resistor e trazer ele pra cá, ó. Ou seja, é como se eu estivesse rodando esse resistor. Ele tava ligado daqui pra lá. E aí? Aí eu liguei ele daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Eu posso fazer isso daqui pra cá, até que eu vou ligar ele daqui pra cá, porque não faz a menor diferença ligar ele ali, ou ali, ou ali, ou ali, ou ali. Já que esse ponto é a mesma coisa que esse, Renato Brito, então apaga esse fio de uma égua aqui e liga logo ele daqui pra cá. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Claro, só vai dar certo porque não tem ninguém nesse trecho, né? Ah, tá. Então pronto, eu vou apagar ele daqui pra cá e vou ligar logo ele daqui pra cá. Porque fica melhor de enxergar o circuito, ó. Pois vai. Pronto, ó. Aquele circuito ainda é igual a esse, ó. Vala, não acredito não. Pois é. Vala como é besta. Pois é. Professor, mas ainda tô achando feio porque aqui tem redondo. Eu tenho um trauma de coisas redondas. Ah, tu quer que eu bote retangular, né? Pronto. Você quer retangular? Vou fazer em formato de retângulo. Pronto, ó. Retângulo. É. Gosto de retângulo. Pronto, ó aí. Retângulo. Uhul. Eu quero retângulo do outro lado também. Ah, tu quer retângulo do outro lado também. Pronto, não tem problema. Só gosto de retângulo. Pronto. Então, vou botar aqui retângulo, né? Vou pegar aquele ali, né? Que você gosta de retângulo. Pronto, vou botar aqui retângulo. Aqui, ó. Retinho. Eba. Isso, ó. Aí, pronto. Bota aqui. O bebê não chorar. Não só chora, ô, não. Pronto. Calma. Pronto. Aí, ó. Pronto. Aquele circuito é esse, ó. Eu só dei um layout novo. O que é layout? Um visual novo, né? Ah, tá. Não sei físico nem em português, mas em inglês. Pronto. Fica tranquilo, né? Relaxa, né? Quer bem dizer que tu não sabe o que é layout. Sei lá. Pronto. Mas, professor, mas... Até aí tá tudo bem, né? Até aqui tá tudo bem. Mas eu tive uma ideia que é a seguinte, ó. Quando a corrente chegar bem aqui assim, ela vai se dividir em três. Tu percebe, ó? É mesmo, ó. Um, dois, três. Tem como o senhor melhorar isso? Porque três eu tô achando que vai ser meio difícil, ó. Pois é. Eu tive uma ideia aqui, ó. Olha como eu sou esperto, ó. Tá. Qual é a sua ideia? Pra ela não ter que se dividir em três, ó. Tu percebe que esse ponto aqui, ó. É igual a esse. Esse ponto é igual a esse. Claro, não tem nada ligado aqui, ó. Esse ponto é igual a esse. Então, significa o quê? Porque, em vez de ligar esse resistor aqui, ó. Daqui pra cá, pega essa ponta e liga daqui pra cá, ó. Posso? Pode, ó. Ah, ela não sabia, não. É. Ficou um pouco melhor. Porque agora ela não vai se dividir em três, né? Ela primeiro se divide em duas. Aí depois essa coleguinha se divide em duas. Não muda nada. Mas fica psicologicamente mais fácil. Você há de convir, né? Pior é que é, né? Pois é. Vala. Não sabia que podia fazer essa ruma de coisa? Pode. E esse fio aqui, ó. Eu ainda vou deixar ele mais bonitinho. Eu vou puxar ele mais pra cá, assim, ó. Pra depois puxar ele assim, ó. Então, aquele circuito redondo, obeso. Pronto. Virou esse príncipe. Foi. Virou esse príncipe aqui, ó. Ai, que legal, né? Exato, né? Professor, então. Pronto. Agora eu tenho que fazer agora o estudo desse circuitinho aqui. Cadê a corrente da bateria? A bateria vai mandar uma corrente aqui, ó. Pá. Aí a corrente da bateria, quando ela chegar bem aqui assim, ela vai se dividir em duas, ó. Vem uma pra cá e outra pra cá. Quando essa outra corrente chegar aqui, ela de novo vai se dividir em duas, ó. Vem uma pra cá e uma pra cá. Eba. E aí, depois, ela vai se juntar aqui. Vai se juntar com essa outra. Isso, ó. Que vai se juntar com essa coleguinha e vai dar uma bem aqui assim, ó. Uhul. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular a resistência equivalente desse circuito? Vamos aqui devagarzinho. Ó, eu vou ter que fazer, ó, 6 em paralelo com 3, ó. Tá. Quanto é que dá 6 em paralelo com 3? 6 em paralelo com 3 dá quanto, Renato? 2. Tá bom. 2. Aí, eu vou ter que fazer 2 mais quanto? 4. 2 mais 4. É. 2 mais 4. Infinito. Que infinito, menino. 2 mais 4 é 6. Eu falei só pra ver se o é a sua. Tá bom. Tu percebe que esse 6 tá em paralelo com esse 12? Como é que o senhor sabe? Ora, porque tá todo mundo ligado daqui pra cá. O 6 está ligado dessa bolinha pra essa, ó. É, né? E o 12 também tá ligado daqui pra cá. Então, vai ficar 6 em paralelo com 12. Em Cabrito, quanto é que vai dar 6 em paralelo com 12? Produtos sobre a soma, quanto é que dá? 4. Ah, então eu posso apagar. Não vou apagar não, tá? Eu posso apagar tudo isso e botar um resistor de 4 ohms daqui pra cá. Pode. Aí, vai ficar esse 4 em série com quem? Em série com quem? Com esse 2. Ah, não acredito não. É, 4 mais 2? 6. Então, resumindo, a resistência equivalente do circuito todinho, ó. A bateria de 54 volts, a bichinha é tão monga, que ela pensa que o circuito todinho é um resistor de 6 ohms, ó. Essa é a resistência equivalente. Isso. Aí, como é que fica? I é igual a U sobre REC, ó. I é igual a U sobre REC. 54 dividido por 6. Quanto é que dá? 9. Aí, o que é esse 9? É a corrente principal. É a corrente da bateria. É a corrente fodona. É aquela que ainda vai se dividir. Pronto. É isso mesmo. Então, ó. A corrente que tá chegando aqui em cima, ó. É essa, né, ó. Essa é 9. Pronto. Professor, como é que vai ser aquela primeira divisão ali, hein? Vamos lá. Presta bem atenção, hein? Tem um braço que começa nessa bolinha vermelha e termina nessa bolinha vermelha. E tem outro braço que faz a mesma coisa, mas ele corre aqui por fora, ó. O braço que vai aqui por dentro, né, ó. Que eu até calculei na estante, ó. É 2 mais 4, ó. É 2 mais 4. É 6. Isso. Então, o braço que sai dessa bolinha vermelha e vem por aqui, ele tem 6 ohms. E esse que vem por aqui assim tem quantos? Tem 12, ó. Ah, então como é que fica devagarzinho? É 6 em paralelo com 12. Aí eu vou dizer aquele negócio, ó. 6 e 12. É como se fosse 1 e 2. Então, se embaixo é 2, aí a de cima eu chamo de quê? 2x. E se aqui seria 1, aí a do outro lado vai ser o quê? X, ó. Ah, tá, né, ó. É. Então, tu entendeu? Aqui por dentro é 6. Aqui por fora é 12. Tá, tá escrito aqui, ó. Aí como é que se eu fez de novo? 6 e 12 é como se fosse 1 e 2. Se esse lado é 2, a do outro lado é 2x. Se esse lado é 1, essa daqui é x. E como é que eu vou achar o x? Ora, 3x igual a quanto? 3x igual a 9. Então, x igual a 3. Então, se o x é 3, eu já sei que essa corrente que vai aqui é 3, ó. Essa daqui é 3, ó. Essa, essa é 3. Essa é 3. E o 2x é quanto? E o 2x é 6, ó. Ah, se o x é 3, 2x é 6. Agora, quando esse 6 chegar bem aqui, assim, ó, vai ter uma nova divisão de corrente, ó. Ah, um paralelo que começa aqui, ok, e termina aqui. Fala pra mim. 6 e 3. Né, ó. 6 e 3 é como se fosse 2 e 1. Se embaixo é 1, a de cima eu chamo de x de novo. Se aqui é 2, aí o outro lado eu chamo de quê? 2x, ó. Ora, mas se 3x... É igual a 6. Quanto é que é o x? 2. Se 3x é igual a 6, x é 2. Ah, então se o x é 2, aí essa corrente aqui é 2. E essa aqui é quanto, professor? E essa aqui é o quê? 4, ó. 2, 4, 6, ó. 2 mais 4, 6. Que vai juntar com esse 3 aqui, ó. É, que vai dar 9. Que é o 9 que já estava ali, ó. Ah, tá, né? Aí ele quer saber a DDP entre os pontos A e B, ó. Aí, ele quer saber VA menos VB? É. Então se ele quer saber VA menos VB, mete o 0 no B, né? É, né? Mete o 0 no B, ó. Bem aqui assim, ó. Vai, professor. Pronto, vou meter aqui o 0 no B, ó. Renato Brito, se o B tiver 0, o A vai ter quanto? Peraí que eu sei já. Se aqui é 0, passando daqui pra cá, aqui vai ser quanto? Potencial. Mais ou menos 24? Menos 24, ó. Passei pelo resistor a favor da corrente, é a favor da correnteza, né? O potencial diminui, diminui 24. Então se ali é 0, aqui é menos 24, ó. Então se aqui tem menos 24, menos 24, menos 24, bem aqui tem menos 24, ó. Ah, tá, né? Aí eu vou passar daqui pra cá, diminui quanto? 18. Menos 24, menos 18. Menos 24, menos 18, sei lá. Menos 42, né? Menos 42, ó. Então pronto. Aí, Letícia, ó, menos 42, menos 0. Aí, menos 42, né? Por isso que é melhor chamar logo o B de 0, né? Bora achar o potencial ali do A, pra gente refrescar aí a memória. Pronto, vamos lá. Cabrito, tu meteu um 0 no B, foi. Eu meti o 0 no B, e aí, ó, eu tô indo o tempo inteiro, vou sair do B, vou estar o tempo inteiro a favor da correnteza. Ou seja, eu sou um peixinho a favor da correnteza. Não resistou, diminui, né? Então se aqui tiver com 0 volt, aí eu passei daqui pra cá. 0 menos R, 0 menos 24. Aí vai dar menos 24. Então o potencial elétrico desse ponto vai dar menos 24. Menos 24, menos 24, menos 24, aqui tem menos 24. Menos 24, menos 18. Menos 24, menos 18. Ah, menos 42, né? É, menos 42. Então ele quer que eu faça menos 42, menos 0. Aí vai dar, menos 42. Vamos pelo outro lado? Vamos lá pelo outro lado, só pra gente ver? Vamos, vou sair aqui do 0, ó. Vou sair do 0 e eu tenho que ir daqui pra cá. Ei, Márcio, você vai por baixo ou por cima? Tanto faz, porque tá em paralelo, vai dar a mesma coisa, ó. Se aqui tiver 0, ó. E eu passar por aqui, ó. 3 vezes 4 é 12. Mas se eu passar por ali, 2 vezes 6 também é 12, ó. 12, porque tá em paralelo. Tem que dar a mesma DDP, né? Então tanto faz. É, eu vou passar aqui por baixo. Se aqui tiver 0, ó, opa, contra a correnteza. Sou um salmão, ó. Aumenta. Aumenta 12. 0 mais 12. Pronto. Aí esse ponto aqui tem mais 12, ó. Aí aquele negócio que eu falei. Esse ponto, ele é eletricamente igual a esse, ó. Esse aqui também tem mais 12. É, porque não tem nada ali, né? Então esse aqui tem mais 12. Mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. Esse fela da gaita tem mais 12. Agora tu pensa comigo, ó. Se o que tem mais volts tem 12, avalia o que tem menos. Ele tem que ter menos do que 12. Vai ser 12 menos 54. E aí dá menos 42, ó. Ai, que ódio. Tudo que ele faz dá a mesma coisa. Pois é, a pessoa não consegue errar, né? Então pegamos o circuito redondo. Transformamos num retangular. E fizemos. É, porque fica melhor de enxergar. Professor, o senhor sozinho do papel, o senhor consegue fazer pelo redondo sem transformar no quadrado? Eu consigo. Mas pode ser que algum aluno não goste, né? De fazer no redondo. Na verdade, na verdade, na verdade, né? A parte mais importante é aquela que roda o seis pra cá, né? O resto foi só firulazinha, né? Mas facilitou bastante aquele negócio de esse resistor eu não liguei direto nesse ponto, né? Eu arrastei e liguei lá. Facilitou também achar as correntes, né? Facilitou, né? Bom... Ah, estamos aqui mesmo, né, professor? Faça logo essa dois, ó. Ó, vá. Pronto. Vou fazer a dois. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.